Fim de jogo em Campinas e horas depois, começo dos treinos do Osasco. Agora com a semifinal decidida, a equipe já começou os treinamentos visando o jogo de sábado contra o Campinas. Claro que é hora de esconder um pouco o jogo, mas tanto as jogadoras e o técnico Luiz Omar de Moura já sabem tudo do adversário. Um grande adversário, uma equipe com jogadoras experientes, uma comissão técnica vencedora. A nossa equipe está muito focada, foi uma temporada maravilhosa para a equipe do Solis Nestlé e brigar por essa vaga na final é o nosso sonho. Então eu tenho certeza que não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação e vamos colocar tudo o que aconteceu durante a temporada, as coisas muito positivas que aconteceram na temporada agora nessa fase. O Campinas teve dificuldades para passar pelo Pinheiros e algumas deficiências foram expostas. Seria algo para o Osasco aproveitar ou é a velha história de semifinal de Superliga não tem favorito? Eu acho que uma semifinal de Superliga, uma semifinal de um campeonato tão importante como é a Superliga Brasileira, eu acho que não tem favorito. É momento, é momento, é dedicação, é aquele algo a mais. Todos esses ingredientes fazem com que realmente as equipes que passarem para a final sejam merecedoras disso. Então eu acho que para a minha equipe não pode faltar isso, não pode faltar a vontade, faltar aquela bola que parece impossível a gente não desistir. Eu acho que esses ingredientes podem fazer realmente o time chegar a tão sonhada final. O importante é que o Osasco está treinando forte para chegar a mais uma final. Independente do adversário, a confiança está lá no alto. A nossa expectativa é sempre positiva, de vitória a gente acredita bastante, mas a gente não pode esquecer que antes da vitória tem muito trabalho a ser feito. Primeiro na preparação, que a gente já vem se preparando desde segunda-feira, claro que antes sem saber o adversário, mas agora a gente vai sabendo que a Campinas a gente vai estudar, cada jogadora vai estudar o tipo de jogo, tudo. Mas eu acredito numa grande partida, acredito que seja com muitas dificuldades, quem erra menos, quem faz melhor, as táticas que forem propostas. Mas eu acredito muito na nossa equipe, a gente está trabalhando bastante e acredito que vai ser uma partida boa para nós. Mais uma daquelas semanas de treinamento e identificar os pontos fracos do oponente. Porque no sábado, em Osasco, essa batalha de atacantes promete ser intensa. Legenda por Sônia Ruberti